Música Oi gente, aqui é a Bísteria, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um caça-bandeira aqui no canal O caça-obzidia no caso né, que a obzidia é a nossa bandeira Mas ok galera, eu trouxe aqui pra jogar comigo o total Opa galera, vamos O bros Fala dos dois que foi o bros A coelha E aí pessoal, tudo bem com vocês, o que que faz Jenny? E o Green? Poxa Sim galera Para quem não conhece minigame, eu vou deixar o link do último episódio na descrição Você vai poder saber como que funciona e também ver o vídeo bem da hora Lembrando que o canal de todo mundo vai estar na descrição, então passa lá e se inscreva Bom galera, vamos lá, eu vou começar sorteando a minha cor aqui, preto E eu até agora aí Já vou pra minha ilha aqui Mano, é muito longe Ah não, não De novo Azul, não, pera, de novo Ah não Não, aqui de novo De novo não Não, vou de novo Não, total, para de frescura De novo não Hum, jora mais Ok Aí, obrigado Green Beleza Ah, eu vim na minha filha Falou Uh Beleza galera, estamos prontos aqui Eu tava pegando um arco encantado que o meu veio sem encantamento, ok? Olha como é bom esse arco Ok galera, podemos começar? Podemos Podemos Nossa, esse pé aí coelha Falou Dormiu na fila Já comecei Foi namorar, perdeu o lugar Já comecei fio, o negócio tá Ok Mano, esse Meu, quem tentou tacar uma flash em mim só que não deu certo? Posso saber? Meu Tchau Tchau, bebê Ferrou, já morri aqui Oh, beleza Não Mano, a minha ilha, tipo, ela é super perto, mas o parkour é muito difícil, velho Não é de parkour? O que que foi a preta da outra vez? Ah, coelho, eu não tô aqui no que beck não Hã? Olha isso Eu tenho sim Não Mano, e esse hack, coelha? Olha isso Ela não tô aqui no que beck Falou mesmo Não, mano Ah, toma assim, toma assim, toma assim Já toma, né, coelha? Você também toma, né, Total? Tchau, tchau, tchau Tchau, Total Tchau, coelha Tchau, coelha Tchau, coelha Tchau, coelha Pode ter um coelho aqui, mata o coelho Tchau, não É pra simbolizar, entendeu? O coelho é pra simbolizar Já vou matar ele aqui Não Total Não Olha isso, velho Na moral Eu tô tomando muita Ai, que dia Nossa, eu tô com legging Ah, a coelha tá lagada Ok É binta Eu tô um de fim, cara Nossa Ô, bro Morre 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 todo mundo e Bibi ganha Nossa Bibi já tá lá em cima Tô, tô sim Ô, Total tá subindo Não é de felicidade Tô nada, Bibi tá aqui Mano, eu não consigo nem ir Porque vocês tão Mano, eu só sei de uma coisa Ninguém sabe quando eu tô aqui Pô, véi Quando eu tiver aqui, vocês não vão subir Sai, cara Sai, cara Que eu tava Ela caiu no buraco Tem um buraco Meu Deus, mano Pega, Bibi Pega, Bibi Pega, Bibi Sim Pega, não Pega, Bibi Pega, total Sai, sai Aí Tava lá faz hora, hein Vacilo Esse bagulho não vai dar nada Vai dar nada Não vai dar não, né A coelha tá embaixo da terra aqui, ó Caiu Boa coelha, fica aí, parceiro Ah, buguei no lugar Caraca, pô Vocês não vão deixar eu subir, não? Falou Falou Pelo amor de Deus, mano Falou Ok, calma Calma aí Calma aí, calma aí Que vocês vão ver Hoje eu tô, hoje eu tô feliz, mano Oxe, olha quem tá aqui Calma, de boa Vamos lá Tô mitando no Parkour Zed Ah, tá bom Cheguei Ai, miserável Tá bom, coelha Que você vai subir Tá bom que você vai subir, né, total Ai, não Ela me jogou pra fora Galera Pega coelha Pega coelha Foi a Bibi ou a trouxão? Tem, mano Nossa, namorada Pega coelha de novo Galera, pega coelha, hein Pega coelha, hein Nossa A senhora é límbria, galera Sai, bros! Não, bros! Eu tenho, bros! Tomou, hein? Tomou, hein? Tem quietinho Nossa, eu dei o bros, mano Ô, a coelha tá lá em cima, véi Para, mano Mentira! Tá nada, mano Você é louco? Eu odeio eu com ela Você é louco? Não dá susto não, né? Não! Droga Vai, total! Falou, Bibi É o brinho, é o brinho Ai, eu fiquei... Mano, eu também faço... Mano, essa partida tá nossa A gente não tá conseguindo assistir É, cês pegam a manha, né, véi É o green, é o green Ah, não, cara É o brinho, caralho Calma Ela lotou aqui Boa Fui, bora Nossa, mãe Cê tá chorando muito Vai, 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 vai É lógico, mano Cê tá a favor É a favor do seu? Ai, chorava de noite Vai lá pra voz Nossa, é o green, véi Não, deixa eu ver o outro sistema Não, droga Tchau, green Tchau, green Olha esse green de hack, mano Sai da... Sai da... Também tem que ir lá pra voz Não Você vai pro voz Você vai pro voz Não, green Pô, green, a gente combinou, mano Ah, tá bom Pega o green, na moral Coelha, tchau, boa noite Tô no banho Não Ô, green, a gente combinou que cê ia me ajudar a ganhar, véi Ô, ô, ô Ô, o quê? O quê? Não Não, bros Não 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 Bros, parceria, parceria Bros Morre ele, visão Morre ele Ai, cara Ó, já tem alguém lá em cima? Não O green tá enxergando lá Cala a boca, coelha Cala a boca, coelha Peraí, o green, coloca o microfone mais afestado na boca Deixa eu pôr aí É Aê, boa Boa Não Foi, foi o bros, foi o bros, green Acho que foi o bros Ai, filha da mãe Ô, ô Sai, coelha Sai, coelha Vazou coelha Vazou coelha Não deixa a Bibi ir A Bibi, caralho A Bibi tá sozinha lá A Bibi tá sozinha lá Eu não tremei Mano, eu tremei muito Mano, eu tava tremendo muito Tô nada, já caí, bro Já caí Mano, vocês não tem noção de quanto eu tremi Quem vai ver esse vídeo vai ver o tremento no mouse, velho Que isso Ah, não Ô, mano Não, não, vocês são muito cagados, velho Ô, mano Eu tô com muito medo, mano Sai, green Não Sai Green, não Mato green Mato green Mato green Mato green Tá de raiz, mano Nossa Ó, o total, mano Olha esse total, velho Você mata ele Aí ele se piscou E já tá aqui de novo É, velho É porque a ilha dele é mais fácil, velho Tretem Tretem Não Achei que vocês iam tretar enquanto eu subia, mano Ah, tá Sai com ele, ô, total Tchau, total Boa noite Ninguém vai conseguir subir isso daqui, mano Só acho Onde é que vocês têm problema? Até agora ninguém subiu Opa É, green, tá de boa Olha o Bibi lá, o Bibi lá Subi, subi, subi Nossa, subi Parou, parou, parou Subi Complou, complou Ô, eu caí ali, velho Complou, hein Oh, meu Deus Pega Bibi, pega Bibi Pega Bibi Vai pegar não Pega Bibi Vai pegar não Vai, velho Vai, velho Vai, velho Meio, meu Deus Meu Deus Tira a flecha de nela Tira a flecha de nela Você sai daqui, mano Você sai daqui, sério Você sai daqui Ok Vamos lá Tá bom Beleza, galera Voltamos Meu Deus, total Sai daqui, total Moça, GG GG Caraca, mano É que eu tô com o priminho aqui em casa, galera Sai daqui Tô com ele Eu tô com o priminho aqui em casa e dá osso pra gravar, galera Não, velho Ô, que escala maldita Ah, mas vocês vão ficar de complô todo mundo aí? Sério isso? Lógico É ruim, né? Vai de complô aí Opa, opa Ah, mano, aí é sacanagem tudo de complô Eu não consegui matar ninguém É ruim, né? É ruim, né? É ruim mesmo Vai, bros Sobe lá em cima, bros Vai Sobe, sobe Sobe Ô, Green Green, faz favor Vai, 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 Green Eu vou Eu vou usar partidos Tchau, coelha Tchau, coelha Tchau, coelha Sai, coelha Caralho Vocês vão morrer Vocês vão morrer, mano Cada filha da mãe, velho Ah, mano, ô Ela consegue Nossa, velho Cagona Sai Não Nossa, o Green me derrubou, mano Só que eu já quebrei o obsidian, assim Só pra dizer, tá, galera? Banda Já quebrei o obsidian Mano, vocês vão ficar de complô? Tchau A coelha tá lá em cima, velho Eu tô falando Vocês vão de complô, mano Agora a coelha vai levar tudo Peraí, peraí, peraí Ô, calma aí Vamos lá Vamos pegar a coelha Vai, 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 vai Vai, vai, tô subindo Tô subindo Calma Não, velho Ô, mano Que maldita Que maldita Que maldita Na moral Ô, esse negócio é muito chato, velho Mano, mata ela na flecha, mano Na moral Sai, sai do tal Mano, ela derruba a gente, velho Pelo amor de Deus Calma, calma, calma Derruba ela pelo outro lado também, mano Calma, calma, calma Esse gelo é chato pra caralho, velho É, meu Calma Tira esse gelo daqui Não quero isso aqui, não Ah, tá bom que eu vou tirar Não Mas que bosta Olha lá, morri Mata na flecha, mata na flecha Não precisa derrubar Só mata na flecha Só fica aí, só fica aí, velho Ela não tá quebrando o obsídio mesmo? Ela não tá quebrando Ela, ela tá Se ela for quebrar a gente pula Se ela for quebrar a gente vai lá e mata ela É, se ela for quebrar a gente pula e mata Calma Ela vai ficar assim toda hora Ela não vai quebrar, ela não vai quebrar Você tem certeza? Tô falando Se a gente ficar na escada, ela não vai focar a gente Ela vai ficar o obsídio, entendeu? Aí não tem como a gente subir lá e matar Meu Deus, não tô conseguindo nem passar de parkour, mano Aqui, ó Se matar um já vem outro, velho É assim que funciona É assim que funciona o negócio Pô, mano Não me mata É a coelha, tá? Não é eu Não é eu Calma, galera Mano, porque como ela consegue ficar lá em cima todo tempo assim, velho? Acertei Ela vai morrer, ela vai morrer Caraca Calma, calma, calma No próximo mapa, galera A gente vai fazer, tipo, vários jeitos de subir ali em cima Não aqui Só, entendeu? Não só por um lado Aí a gente faz esse esquema Não, braço, cuidado Pelo amor de Deus, mano Vai, 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 vai Ficou vulnerável Ficou vulnerável Ficou vulnerável demais ela já Ela tá quebrando agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Agora ela tá aqui Aê Calma Merda Matei Não, matei não Não Coelho, já quebrou alguma? Duas já Quebrei Duas? Uhum Vou ver da mãe Oh, não pode colocar bloco não, braço Mano, que merda, velho Mano, calma, calma de Deus Oh, coelha Eu não tô aguentando mais Ai, caraca, mano Vocês tão me comando na frente, velho Mas um parkour mais fácil Porque, pelo amor de Deus Esse parkour difícil, velho Não, nem Quero ver agora Esse gelo tá enchendo o saco já Quero ver agora, coelha Não O quê? É pra parar? Só quero ver agora você ganhar Não, quero ver agora você ganhar Ah, tá Partilha agora Sabe o que você tava ganhando? Sobe, Gui Vai, pega ela Ela tá aqui Porque tava no Pacífico E sua vida tava regenerando É mesmo Agora já era, hein Agora já era Agora é o que eu vou ter Era mesmo Agora tem mob que vai te acompanhar Nossa, ele tá moleque, velho Sai, coelha Vai, vai, Gui Você consegue Mãe Agora tem o Gui lá pra tirar Agora queima daqui Queima daqui Pronto, agora é eu Vou fazer time não Na moral O Gui tá lá em cima, velho Não deixa Meu Deus Mano, eu não vou fazer time não Fazer time não Vou matar todo mundo, mano Senão vocês vão ficar subindo Aí vai ficar de um em um Aí eu vou Aí a gente tirou a coelha Mas chegou o Gui Vou matar todo mundo Não quero nem saber Eu derrumei Eu derrumei Eu derrumei O esqueleto me matou, velho Eu derrumei Eu derrumei Eu achei focado Calma Agora eu vou, mano Agora eu vou Quero nem saber Quero ver quem vai me tirar daqui Calma, Total Não é você não, Total Nem você Eu nem a coelha Nem você Sai? Isto foi o Embron Certeza, não foi? Ai meu Deus Boa, Total Boa Porque tem um porra De um buraco É, é o choro, né, Total Sai, mano Tem um esqueleto aqui, velho Na moral, quem fez aquele buraco aí? Foi a coelha, óbvio Filha da mãe Não fui eu, não Eu caí naquele buraco Quem foi a Bibi que subiu aqui? Quem foi a Bibi que subiu aqui? A Bibi que subiu, hein Ela quebrou quanto? Quanto você quebrou já? Vou quebrar a segunda agora Por quê? Ok Flash nela Ah, droga Mano, esse negócio é difícil, na moral Pô Sai, coelha! Sai, coelha! Sai, coelha! Não, não A coelha subiu, mano Ah, gente Ah, não, velho Oh, esse lego tá enchendo o saco, mano Na moral Oh, mano, sério Para de complôzinho aí embaixo, mano Eu não tô de complô, não Vamos parar de complôzinho Vamos lá Ok Ok Vou subindo aqui Ah, velho, na moral Cai, a coelha ganhou de novo, velho Ganhou nada Eu já tenho duas Ela tem duas? Ela vai quebrar Mano Tem três Ela tem três Tem três? Tá, só não pode Ela tem que quebrar mais duas pra vencer Sai 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 Vai quebrar não, coelha Vai quebrar não Não Ela quebrou Ela quebrou, mas eu matei Tem ninguém lá em cima Ok Você tá com três, né, coelha? Sim Tá Mas eu quebrei uma agora na hora pra tu é com quatro Então você tá com quatro Fala quatro então, né, Dal? É Não, mas eu tô com três Você tá com três ou quatro? Eu tô com um lag Não, você não dropou, você quebrou Quebrei três Quebrei três Uh Tem mais uma aqui Não, não, eu quebrei três Acabou, acabou, acabou E daí você quebrou três, véi Coelha também Aí Coelha Total tem nada Acabou, mãe, acabou as obsidian aqui Acabou as obsidian Acabou as obsidian? Acabou Então a coelha ganhou Mãe, eu quebrei quatro Mãe, eu quebrei três Tá, só que ela quebrou primeiro Ah, meu Deus do céu, mãe Ah, mano, pelo amor de Deus, mano De novo, véi Tira a coelha do jogo, pelo amor de Deus Ah, não, a coelha vai participar mais não, hein, galera Não, a coelha tá parecendo o Jumbo no Lucky Games Pelo amor de Deus, mano Esses moleques têm uma sorte do caramba, viu Sabe por quê, gente? Sabe por quê? No próximo mapa vai ser mais de boa Sabe por quê? Porque vai ter vários lugares pra entrar Então você vai ter que cuidar de várias contas O que vocês estão vendo aí? É, o Martinho do Brasil, mãe No próximo No próximo vai ter várias entradas, tá ligado? Então vai ser muito mais difícil Já acabou o jogo, ô seus demente Ai, ai, meu Deus Vai, vai, total Tá, galera, deixa eu explicar Dessa vez só teve uma entrada aqui No próximo mês o meio vai ser maior E vai ter vários jeitos de chegar na torre Então vai ser mais difícil E eu acho que vai ficar mais legal o jogo, tranquilo Então se vocês gostarem desse vídeo Já deixa o seu like e o seu favorito Se inscreve no canal que é muito importante Se inscreve no canal de todo mundo que vai estar na descrição Inclusive dos criadores do mapa É isso aí Um beijão pra vocês e Falou! Falou!